E tempo, amores, tem que rara e cá Lá vem demores, aloado e o outro E tempo, amores, tem que rosa, tem que rosa, tem que rosa, tem que rosa, tem que rosa Lá vem demores, aloado e o outro Lá vem demores, aloado e o outro E tempo, amores, tem que rosa, tem que rosa, tem que rosa, tem que rosa, tem que rosa Lá vem demores, aloado e o outro Hori-lo-lo-nalu La-i-ha-e-ba-i-da-more-is-bê-sa E-a-la-i-ga-la-la-for-li-lo-lo-nalu E temo amores tem que haraiká La-i-le-more-is-a-lo-al-li-u-otu E temo amores tem que saa de amá-lo E temo amores tem que saa de amá-lo-al-li-lo-nalu La-i-ha-e-ba-i-da-more-is-bê-sa E-a-i-ga-la-ra-for-li-lo-nalu La-i-ha-e-ba-i-da-more-is-bê-sa E-a-i-ga-la-ra-for-li-lo-nalu Rolá-ra-toma-coda-toma-gloz Moris a mutu que adalamos Itemna moris no kibia Malo que tairus Malo que adalamos Vai aeba e da moris mesa Gerai na lara cori loro naru Vai aeba e da moris mesa Gerai na lara cori loro naru Vai aeba e da moris mesa